Olha o porco, pega o porco, esse bicho pula mais que cachorro, eu cheguei, he hei! Oh yeah! E aí galera do canal, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods! Oh yeah! Oh yeah! Vambora, pião! Porque hoje é dia de evolução! Meu porco, você faz uns arrotos, eu me lembro que não são poucos, eu estava tentando dormir, mas você estava aqui, e por isso eu não consegui, que merda! Vambora, pião! Porque como cantor, eu sou um péssimo cantor, medo do céu! Se eu fosse depender de música, eu ia morrer de fome, vambora! Mano, nosso espinão está crescendo, nosso espinão está se fortalecendo, e eu já falo logo com vocês, mano! Não esquece de se inscrever não, mano! Se você não se inscrever, você não vai estar me ajudando, mano! Ah, chegou o menino de inscrição aí, mano! Então se inscreve, ativa o sininho das notificações, e se você não gostar dos próximos conteúdos, você desinscreve, ok? Então vamos fazer esse trato, tá certinho assim? Bom, vai lá, hein! Tô contando com você aí, tô contando com sua expressão! Fortalece nós, porque nosso espino tá grandão, rapaz! Vamos ver? Ó! 81 milhões já de saúde, né? Como vocês viram aí, fiz uma evolução topada nesse espino! Agora a gente não sabe como é que tá o dano de combate, mano! A gente vai ter que ver como é que tá o dano de combate desse bicho! Mas provavelmente deve ter um dano muito bom também! Mano, o que é isso? Ó meu celestial espino, mano! Deixa eu devolver logo pra base aqui, né, fio? Espinão! Tava lá na outra base, ó! Trouxemos de volta já! Então vamos deixar nossas criaturas de bobeira não, porque o real tá solta, fio! Realzinho tá... Tá solta por aí! Tá querendo vingança, então nós não vamos... Nos deixar abater, né, fio? Não vamos dar mole pra esse realzinho, não! Me aguarde, real! Me aguarde! O que você vai fazer, ó? Vamos lá, deixa eu pegar esse ovo aqui do javali! Ok! Deixa eu ver se tem mais bicho pra liberar! Tem, hein, fio! Bacon Overlord! Vambora, Bacon! Bacon Overlord! Isso aqui é topado, hein! Uai, o bicho caiu atrás de... Eu, hein! Vem cá, Bacon! Isso aqui é forte, fio! Isso aqui é forte! Isso aqui é digno da base principal mesmo! Ó! A gente já tá cheio desses Bacon Overlord já, que é isso! Vamos organizar aqui! Ok! Tudo certo! Tudo nos conformes da lei! É, vamos ver! Tem mais um! Opa! Ih, rapaz! Criou doença! Aí, deu bom, hein! Vou dar um estimulante aqui! Acorda aí, bichinho! Vai! Ó lá, o torpor tá descendo! Mas mesmo assim, não vai dar pra montar nele não, tá? Mas é bom ele ficar aí, porque, né? É melhor... Pelo menos ele vai poder se defender, caso ocorra algum ataque aí, alguma coisa! Mas a gente não vai conseguir tirar ele daqui, não! Dá pra dar Power Up e Power Down! Não dá pra montar! Pega o maluco! Tá doente! Hihi! Vambora! Deixa eu ver se tem mais! Criou! Não, não tem não! Criou podes, tudo vazias, ok! E aí, Spinion, tá crescendo já? Galera, agora que ele já tá com afinidade em 100%, cês tão ligado que eu posso dar o Eternal Steroids pra ele crescer, né? Porque aí já não tem mais problema, né? Ele já tá com 100% de afinidade. Mas eu vou deixar ele crescer naturalmente aí, porque sempre tem um e outro. Elite, você deixou o bicho ficar fraco! Mas não, maninho, relaxa, maninho! Não tem isso, não! Ele já tá com 100% de afinidade ali, ele pode crescer agora à vontade, tá? Ele não vai perder força por isso, não! Mas eu vou deixar assim, pra vocês verem como é que o Spinion vai ficar de forma natural. Nem vou forçar o crescimento dele, pra depois não rolar aí divisões. Agora sim, o Indominus vai voltar pro seu lugar de respeito. Vem, Indominus! Isso aí, meu garoto! Desempaca do Sauron ali, meu filho. Boa garoto, ó! Bicho gigante, rapaz! Deixa eu dar rugidão, rugidão, rugidão! He-hei! Eita, nós! Olha que vacilo meu! Ainda bem que não atinge as minhas outras criaturas assim, né? Destroyer, já tá level máximo, já foi! Nossa Rapper, também já foi! O negócio agora é só o pó e o Spinor mesmo, filho! Mas agora, pera aí, que o nosso Spinor Celestial ali, ó! Tá sem a pedra de defesa, deixa eu colocar! Eu não lembro se ele usa, não! Ele não aceita a pedra de defesa, não! Deixa eu ver se o Porcão aceita! Porcão também não! O Porcão tá no loot aqui, filho! Tá tudo certo, então! Spinor crescendo! Vamos dar uma olhada aqui dentro da base Eita, mano! Por que essa tartaruga tá assim, ferida? Por que a tartaruga tá ferida assim, mano? Eita! O que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui, mano? Eu não lembro se ela tá ferida assim, não! Oxi, Tortuga! Comida tem, mano! Dá uma poção de vida aqui, né? Pera essa vida aí, Tortuga! Aê, pronto! Vida cheia! Doideira, velho! Eu, hein! Estranho demais! Dragons! Vocês vigiam o território, dragons! Tá dando bobeira, não, mano! O negócio tá... Tá pra peixe, não, rapaz! Veja a hora de ficar adulto, Spinil! Porque eu quero treinar contigo, Spinil! Eu quero treinar contigo! Mas enquanto isso não acontece, deixa eu dar uma olhada aqui no território, né, mano? Ó, tem a lontra do real ainda, mano! Que a gente não... Não pegou, ó! Hã! Ele morreu perto da base pra esse bicho! Ai, ai, hein! Ai, ai! A gente ainda vai ver o que tem nessa lontra! Mas pelo menos eu vou pegar ela e vou guardar! Pega aquela lontra do real ali, rapaz! Vamos com essa águiazinha aqui, ó! Porque essa bicha aqui carrega até King of Thumb, irmão! Ele carrega tudo! Ih, pegou! Não, mano! Como assim? Essa era a minha última esperança, águiazinha! Não pegou uma lontra, mano! Do real! Deixa eu ver se a Celestial pega, né? Não pega, mano! Ué, isso a lontra tá pesada, né? Vai saber! Mano, eu não tô lembra... Ah, o Grifo Vermelho tá ali em cima, ó! Vamos ver se o Grifo consegue pegar! O Grifo Black, ele não pega, tá? O comando que seria pra pegar tem uma habilidade, então ele não pega! Já daqui, ó, tem a mãozinha, mano! Não pega, velho! Olha os Dragos, ó! Os Dragos tão espertos, hein! E aí, Dragos! Vacilem não, hein! Vocês são os Dragões da Torre, mano! He, he! Não deu pra pegar, não, mano! Já sei quem pega! O Crocodilo e o Javali deve pegar! Só que o dali, não! Capro, ele vai acabar matando a lontra em vez de pegar! E teria que ter outro! Um Alpha, que é mais fraquinho! Por enquanto, deixa lá! Eu acho difícil, o Real, se arriscar a vir aqui só pra resgatar uma lontra, mano! Então tá suado! Tá cedo! Agora, vamos desenrolar logo uma cela pra esse Espino, né? Vamos tentar fazer uma celinha com uma defesa boa! Pra garantir que esse Espino vai ter uma ótima proteção nas batalhas! Porque, né, eu não quero meu Espinão falecendo à toa pra ninguém, não! Então, vambora! As criaturinhas estão tudo aqui, ou quase tudo! Tem que te botar pra lá, né, rap? Fechar aqui, né? Pé na talba, meu filho! Água! Isso! Hidrata! Tô hidratado, filhão! Vambora! Vamos usar! E aí, Espinho! Opa! 92%! Tá crescendo, filho! Tá crescendo! Vambora! Vamos upar esse treco! Dá a linha, filho! Dá a linha, dá a linha, dá a linha! Corre! Hi-hi! Corre! Não! Tira da arma! Tira da arma! Tira! Corre! Tira da arma, filho! Mano, o bicho tá vindo mesmo! Sai daqui, ô! Quero ver que tu pega agora, Espinão! Eita! Calma, calma! Pega, pega! Ei! Isso aí! Ainda bem que a armadura tá defesa altíssima, mano! Pega agora, Espinão! Pega agora! Pega agora! Hi-hi! Hi-hi! Corre assim por cima da água, ó! Quero ver, rapaz! Ó o bicho aqui, mano! O bicho me seguiu até a base, velho! Ah, não, mano! Ah, não! Não, não acredito, não! O bicho veio pra cá! Espina, espina! Ó, vou deixar esse espina aí! E esses bichos continuam desmaiados aqui, ó! Mano, pelo tempo que passou, esse bicho já deve ter crescido, velho! Boa, garoto! Tá adulto, mano! Isso! Tá adulto! Deixa eu ver... Espinho! Ó o espinão! Não cabe em turão, mano, essa cela! Nossa, velho! Fiz uma cela errada, mano! Caraca! É, a cela não deu pro espinão, não, mano! Ó, o daqui é Prime Alpha! E o daqui é Alpha, mano! Eu acho que acabei fazendo a cela igual desse aqui, ó! Não serviu pra ele, não! Beleza! Ah, dá pra ver que a energia que emana no daqui, ó! É bem maior do que a energia que emana no de cá, tá vendo? Ah! Mas tudo bem! Vamos lá! Tem que fazer outra cela! Ah, meu Deus! Que rolê! Já aguardei o que eu não vou precisar, né? Bora, o espinão! Eu quero ver sua evolução, fio! He-hei! Aqui, agora... Aê, garoto! Deu certo! Ha-ha-ha! Olha, mano, que cela linda, mano! Caraca, fião! Olha isso, véi! Espinão tá adulto, mano! Eita, nós! Vamos ver o que é que vai dar, hein? Vamos sair... Ó, ágil! Eu já sei que é, fio! Vamos ver como é que é o dano de combate desse bicho! Eu não sei se ele vai ser mais forte que o nosso Rex, porque o Rex é Rex, né, mano? E o Spino é Spino, então... Comenta aí pra mim se você é time Rex ou time Spino, mano! Qual você prefere? Qual o seu favorito? Diga pra mim nos comentários, deixa eu ver se ele tem um bom nado! Ó, mano! Tem, hein? É ágil, mano! Ó! É ágil? Caraca, mano! Tá bem, né, véi? Um Spino, se eu fosse ágil na água... Ia ficar meio puxado aí a nossa vida! Mas deu bom, mano! Vamos explorar essas regiões aqui agora! Eita, Spino! É Spino terrestre, é? Cadê, mano? Não é aqui, não! Tem um corredor aqui que a gente já sai lá nos bichos, né? Aqui, ó! Vamos ver, filho! Quero testar o dano de combate desse bicho numa criatura... Parruda! Aqui, vem Dodor Rex! Um milhão! Um milhão, galera! Mano! Um milhão e quatrocentos, garoto! Nossa! O Espinão é forte, véi! Caraca, fião! Espinão já... Eita, eita! Eita! Empaquei aqui, o gole caiu em cima de mim, mano! Meu Deus, tô preso! Tô não! He-hei! Ó! Caraca, mano! Um milhão e quatrocentos, hein? Não, Lobinho, não! Deixa o Lobinho aí! Vamos ver, né? Eu não tapa agora! O Espinão tem o tapa, mano! O Espinão tem o tapa! O tapa é mais rápido! Mano! Um milhão no tapa, mano! Opa! Um aranha? Olha! Um tapa! He-he-he! Caraca, véi! É um tapa, mano! Espinão é muito op, mano! Muito apelão, véi! É um tapa! Dodô Bomba! Ah! Eu explodi! He-he! Toma! Passar voado! Pera aí, Dodô Bomba! Bum! He-he! Não é Dodô Bomba, não, mano! Agora, eu acho que ele dá o mesmo dano no tapa que ele dá na... Deixa eu ver, ó! Ó! Mil duzentos no tapa! É, mano! Mesmo o dano que ele dá no tapa, ele dá na mordida, ó! Dá as horas, mano! O bicho é forte, véi! O bicho é forte! Caraca! Gostei! O que dizer desse Espinão que mal domei? Já considero pacas, mano! He-he! Espinão aqui é bom, hein! Vamos, Dodô Rex! Dodô Wyvern! Fraquinho demais! Um tapa! He-he! Deu tempo nem de fazer cara feia, mano! Vem, não, tio! Ó! Um level em saúde! Dez milhões, mano! Dez... Nove milhões! Nove milhões em um level, mano! Vamos ver um level de dano? Ó! Deve ter aumentado muito, véi! Subiu cem! Subiu mais de cem, mano! Não, não subiu muita coisa, não, hein! Deixa eu ver aí! Aqui algumas criaturas tem defesa, né? Então é bom a gente testar! 1.283! Vamos zupar mais um em dano! Ok! Vamos ver! Chuta aí, mano! Nos comentários, quanto é que vai dar de dano agora! Chuta aí! Aquilo ali é adolescente, mano! Adolescente! Quero salvar ele da garra desse bichinho aí, mas não vai dar, não! Eu vou te salvar, bichinho! Eu vou te salvar! Não vai dar, não, mano! Ah, vai dar sim! Deixa eu parar de acertar, irmãos! Oxe aí! He-he! Bicho é adolescente, mano! Caçando adolescente! Que é esse? Deixa eu viver a vida dele, rapá! 1.500, mano! 1.500.000! 1.500.000! 1.500.000! Caraca, mano! Bicho evolui demais, velho! Demais! Ah, fiante! Vai dar bom! Vai dar muito bom! Vamos, Quetzal! Ó, no Quetzal deu bem menos, né? O Quetzal tem defesa, mas aí vocês estão ligados? Opa, pera aí que tem uma experiência potion na mochila que o Quetzal dropou! Agora eu te pergunto, cadê essa mochila? Não tá por aqui, não! Mano, esse espinão é forte demais! Ó! Ó, vai pra 100 milhões, velho! Caraca, mano! Vai pra 100 milhões de saúde já! Jogar fora! Deixa eu ver, joga! Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora! Ih, mano! Joguei o Blue de fora, mas tudo bem! A gente pega mais! Dei mole, hein? Não tem nada, não! Velho! 100 milhões de saúde já! Caraca, mano! É forte demais! Ó, vamos ver se a gente coloca pra 2 milhões? Vamos ver se já dá 2 milhões? Vamos ver, eu peguei 2 levels, hein? Eu peguei 2 levels! Vamos ver! Ó, 1 milhão e 600, mano! Velho, ele sobe muito fácil, mano! Eu acho que ele chega no dano do Rex, velho! Agora, a gente tem que controlar o up de HP, né? Como ele já tá com 100 milhões, talvez seja bom a gente mandar só dano agora! Pessoal, opinem pra mim aí nos comentários abaixo, tá? Não comenta no chat, não! Comenta no abaixo, desce aí um pouquinho a aba e comenta lá na guia de comentários mesmo, se vocês querem que eu up mais dano ou mais saúde, mano! Vocês têm que opinar pra mim aí, porque isso é muito importante! Lembrando, mano, você que já tá assistindo até aqui, ó, pra você que tá aí agora assistindo! Mano, não esquece de deixar um like, porque o like fortalece no 12! Então deixa o like, mano! Solta o like pra mim! Hã? Não tô vendo o like subindo, não! Cadê o like, mano? Solta o like, solta o like! Cadê o like? Solta o like, mano! Ó! Começou a subir uns likes agora, mas nem todo mundo deu ainda, mano! Isso aí, garoto! Vai deixando o like, vai deixando o like! Ó, o like tá subindo, o like tá subindo, o like tá subindo, 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 subindo aí! Subiu! Sumiu! Vambora, fio! Deixa o like pra nós, porque o seu like é muito importante! Muito obrigado aí por deixar seu like! Você que não conhece o canal e chegou agora de paraquedas aí, mano, já se inscreve! Ativa o sino das notificações pra não perder os próximos conteúdos! Eu quero ver até onde esse espinho vai aguentar, mano! Quero saber até onde ele vai chegar, beleza? Então, vambora! Agora você já se inscreveu também, mano? Tem certeza? Ativou o sino das notificações? Pode entrar aqui no canal todos os dias, ao meio-dia! Porque todo dia vai ter vídeo novo pra você aqui, beleza? Olha o Mega Rapper! Esse bicho aqui já foi dor de cabeça na nossa vida, hein, mano? Aqui, ó! Ó! Toma aqui, ó! Já era! Só que esse era só um rei sem feiro, mano! Esse aqui não é tão... Tão up, não! Mas vamos! Vamos! E... Toma, preguicinha! Mano, o bicho já tá causando 1 milhão e 600, velho! Algumas criaturas recebem menos dano porque tem a casca mais grossa, tá? Mas aí, ó! E um Parasauro, por exemplo, ó! Ó! 1 milhão e 600, 139! Caraca, mano! O bicho tá forte demais! Isso é um golem, mano! Isso é um golem! Eternal Lava Golem! Aí, mano! Até o Lava Golem que tem uma defesa altíssima! Tá tomando 100k, velho! É surreal esse Espino! Mas tudo bem! Eu vou esperar agora os comentários de vocês, ok? Pra dizer pra mim se eu upo mais saúde ou se eu upo mais dano! Lembrando que o nosso Rex dá 19 milhões de dano no tapa, tá? E eu tô pensando em diminuir o tamanho dele, né? Deixar ele filhote, fazer todo o processo aí de... Como é que eu digo? Afinidade pra depois upar ele de novo! Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui! Não se esqueça de deixar o like, mano! Se inscrever! Ativar o sino das notificações! Porque a nossa série do Ark continua! He-hei!